Olá pessoas, eu sou a Raul. E eu sou a Gabriela. E você é a garimantã. É verdade. Engraçado, toda vez que eu faço de um jeito, ela pega em mito que eu faço. Sou a copiadora. Não é meu, eu copio mesmo. Galera, aproveitando aqui esse vídeo aqui, o que que acontece? A gente falou que vai criar um quadro, nós falamos que vamos criar um quadro de terror aqui no canal que vai ser lançado toda quinta-feira. Já. Esses vídeos de terror vai ser tantos vídeos que a gente vai fazer o react quanto vídeos de terror da gente. A gente contando uma história de terror. Tem muitas histórias de terror. Eu não tenho não. Claro que tem. A gente tem bastante. Principalmente aquela vez lá. Você lembra aquela parada lá que aconteceu aquela situação? Aquele negócio todo de lamaçal. Lembra não? A gente tem. Sua casa lá, ó. Aquela porra, aquela casa é mais demônio do que gente. Histórias contadas pela gente. A gente traz trazendo relatos, paradas assim. Eu acho bastante legal tanto pela gente quanto a gente fazendo react. Ou então curtazinho produzido pela gente mesmo. Porque eu tenho muitas ideias, né? Eu tenho muitas ideias de curtas de terror. Que eu só não tenho equipamento pra gravar. Porque se a gente tivesse um equipamento bom, né? Lente boa e tal. A gente gravaria cada curta. Porque eu tenho escrito um monte de curta. De terror, de outras coisas que eu gosto muito de escrever. Então a gente tem muitos. A gente só não consegue botar pra ir em prática. Porque a gente não tem equipamento. Se tiver esse equipamento, você vai ter certeza que a gente faz uns vídeos de terror muito da hora. Porque a gente tem muita coisa legal. Então o que que acontece? Como a gente falou que vai fazer isso toda terça-feira. Isso vai ser a partir de semana que vem, tá? Então toda quinta-feira vai ser vídeo de terror. A gente fazendo react, a gente contando uma história de terror. Então vai ser bastante legal. E aproveitando isso, qual vídeo que assistiremos hoje, minha xoxotinha macabra? Não assista se você tem medo. Da Dona Russo. A gente ia fazer igual outro vídeo, cara. Apagar as luzes, botar as luzes assim. Porém, a gente ficou com preguiça. E tem mais vídeo pra gravar, tá? Então vamos que vamos. Não tem um vídeo pra assistir a Dona Russo, né? Um, dois, três e... Tchau. Nossa, é a... Vou pegar um leitinho. Cria... Enquadramentos, a imagem, tá muito... Tem muitos filmes de câmera, tipo... Bicha de blast, parada assim. Eu vejo muita gente postando no... No stories. Esse estilo assim. Assim, né? Mas será que já é do próprio Instagram? Isso. Não sei. Será que é a casa que ela comprou nos Estados Unidos, né? Sim. Só tem... Doce, meu escoito. Doce. Doce, meu escoito. 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 É que eu pregunto há atenção na escuta dos outros. Olha, mano! E o que eu tô passando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, algo tá me dizendo que tem alguma coisa mais... É na rua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, você é louca, eu tô pálida. Nem fodendo que eu vou apagar a luz. Vai ficar assim, não. Gente, pra que a casa desse tamanho é que ele tá dormindo sozinho, cara. Não dá, não. 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 Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. É lá em cima, mano. Caralho. Você é louca, mano. Você é louca, mano. Tá repreendido em nome de Jesus. Não acredita em Deus, hein? Deus tá com medo, hein? Deus tá com medo, hein? Caraca. Que barulho foi esse? Fala pro quarto e fala pra debaixo do dedão. O demônio não entra embaixo do dedão, né? O dedão, é. Deus pode ajudar. A porta está trancada. A porta estava trancada em porta do perro. Nossa. Os caras estão fazendo festa e nem chamam. E eu aqui passando um medo. A hora veio. Tamo junto. Mano, mas você ouviu o barulho lá em cima. Eu não vou voltar lá, não. Vocês ouviram? Desculpa. Tchau. Né? Eu vou filmar porque se aparecer alguma coisa... Eu vou filmar essa poupa. Tá lá, poupa. Tá, humildão. Parece um vídeo aí de extraterrestre, sei lá, extraterrestre. É louco, ó. Pelo amor de Deus, que todo o mal sai de volta de mim. Deixe-me em paz. Teu Deus no meu coração e acabou. Ninguém me atinge. A pessoa compra uma casa que chega com quem não quer que tenha demônio. Amém. Caraca não, porque eu preferi escorrer. Deixe. Alguém me explica esse quadro aqui. Eu sou mais fascista. Ai, o que aconteceu? Quando eu vejo esses armários americanos, eu lembro daquele filme do VHS. Que o moleque se esconde. Não sei o intuito desse vídeo. É... Não sei se o objetivo era... É... Tipo assim... Ela postar assim, dizer um tipo de vídeo diferente. Ou se realmente aconteceu alguma coisa. Tipo assim... Eu acho que ela devia estar ouvindo algum barulho e resolveu filmar e postou alguma coisa assim. Mas não que fosse... É, mas... Ai, demônio não. Só... Não assim... Mas eu falo assim... Não sei se foi intuito de... Na zoação. É... Não tem nada e ela tá filmando. Porque até então essa câmera aí toda cheia de xilique assim. Eu acho que se não... Pô, ainda mais ela com um casalão desse. Seria uma câmera furga dele. Entendeu? O celular dela. Eu não gravaria daquele jeito ali. Não sei se ela postou esse efeito na edição pra poder mostrar que é terror e tal. Não sei o que. Não sei a intenção. Se é proposital. Ou se realmente ela escutou algum barulho e... Eu... Eu acho que ela pode ter escutado algum barulho antes de filmar e tal. Não sei o que. Ficou com medo. Ficou com medo, é. Porque tipo assim... Quem não sabe as casas americanas elas são feitas de madeira. Então o que que acontece? Não instala. De dia, você tem um sol quente. Ela tá ali. Ela se delata todinha. Chega a noite, frio. Ela vai voltar pro lugar. Quando volta pro lugar, ela... Tá, tá. Vai instalando tudo. O ruim da casa de madeira é isso. Mas eu te pergunto. Pra que a casa com tanto cômodo? Quanto mais cômodo, mais demônio. Mora na kitnet. Porra. Pô, a casa de cachorro tá boa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, muito. Compartilha com todos os seus amigos nas suas redes sociais. E se você ficou com nossas lindas, um abraço. Se inscreva no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu!